Música Fala galera, bem vindos para mais um vídeo aqui do canal Sovira CX Pessoal, após pagar duas faturas aí no cartão de crédito do Magazine Luiza Chegou o segundo aumento de limite com apenas 90 dias de uso do cartão de crédito, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Bom galera, como falei aqui a respeito de outros cartões do Itaú Ao pagar aqui algumas faturas no cartão de crédito Fui solicitar aqui o aumento de limite E tem mais um valor disponível aqui para o nosso cartão de crédito Magazine Luiza, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui Bom galera, o limite inicial aqui no cartão do Magazine Luiza era apenas R$800 E após 30 dias, galera, de uso, né? Não paguei nem a primeira fatura Já tinha disponível lá R$1.500, né? O limite total E agora eu vou pagar mais uma fatura, galera Fui entrar aqui no sistema para ver a possibilidade de aumento de limite E aqui, como vocês podem ver, tem um pré-aprovado O limite inicial antes que era R$1.520 Agora eu posso aumentar para até R$3.040 É isso mesmo, galera Bom galera, aqui como vocês podem ver, né? Já coloquei aqui o valor de R$3.040 Vou clicar agora aqui na opção Continuar para confirmação Confirme seu novo limite do cartão Magazine Luiza Cashback Visa Com final 0581 O limite anterior, como vocês podem ver aí, R$1.520 E o novo limite R$3.040 Então, pessoal, se vocês estiverem de acordo, né? No caso, todo mundo quer, né, galera? Quem não quer um super aumento de limite aí nesse cartão, né? Um aumento de limite em dobro Aí você vai vir aqui na opção Continuar para a senha Na próxima tela você vai estar inserindo a sua senha do cartão de 4 dígitos Em seguida você vem na opção Confirmar a senha Feito! Agora você tem o limite que precisava O seu cartão final 0581 Agora possui um novo limite de R$3.040 Olha aí, galera Show de bora, tá bom? Me conte aqui abaixo se você já tem o cartão Magazine Luiza disponível E também se você já teve algum aumento de limite aí pré-aprovado, tá bom? Seu comentário é muito importante para os nossos amigos aqui inscritos no canal Bom, galera, como vocês viram aí, né? Um super aumento de limite em dobro, né, galera? Esse foi o segundo aumento de limite aí dobrado Disponível pelo cartão Magazine Luiza Se você também ainda não tem o cartão Magazine Luiza Vou deixar abaixo na descrição do vídeo O link para você estar solicitando o seu de forma gratuita e rápida, ok? Lembrando que esse cartão não cobra nenhum valor de anuidade Então, esse vídeo foi mais para compartilhar com vocês aqui essa informação E te mostrar que o Itaú está sim aumentando o limite de cartões Com menos de duas faturas, tá, galera? Vou pagar a terceira agora dia 1º E hoje é 18 de abril, né? Ainda aí vou pagar a terceira fatura no dia 1º de maio E já tive esse segundo aumento de limite nesse cartão Bom, galera, vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!